Alô meu Ceará, pra deputado estadual, Salmito 12500 Seu voto para deputado estadual, 12500 Peço que curta e compartilhe nas redes sociais Juntos a nós Valeu meu irmão Valeu É 12500 Dia 100 de outubro votar Com Salmito, no dia 100 de outubro votar Com Salmito, 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 é 12500 Salmito, Salmito, é 12500 Salmito, Salmito, é 12500